Quem estiver só no delivery ou mesmo para quem não estiver no delivery, tente adotar uma ferramenta de automação para você conseguir agilizar os processos de retirada dos pedidos, tá? Como aquelas comandas eletrônicas, por exemplo. Então você pode fazer isso aí também. Existem aplicativos de comanda que você tem com muita facilidade de baixar na App Store, na Play Store, você consegue baixar isso totalmente gratuito para implementar. Então conheça muito bem também, uma coisa importante é você conhecer bem o seu cardápio para que na hora que o seu cliente chegue, você consiga fazer um atendimento com mais competência também. De competência mesmo de atendimento, claro que junto com a sua educação, a rapidez. E por ser uma novidade, o cliente vai querer conhecer. Se você tem um pouquinho mais de competência com a sua engenharia de cardápio, no seu atendimento, o que que facilita para você? É que, como é uma novidade, o engenheiro de cardápio, nós não temos concorrência na nossa cidade. Você vai começar com um negócio inovador, sem concorrência, sem ninguém para poder te atrapalhar, com custo baixo, você vai ganhar dinheiro com esse trem aqui. Então o que que acontece ali? O cliente não conhece nada, não sabe o que que tem, o que que não tem, o que que é bom, o que que não é. Se você conhece o cardápio, fica fácil de você orientar aos clientes com a sua sugestão. Então facilitando aí você dar sugestões para o seu cliente que vão ser coniventes ao que você quer vender. Obrigado. 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 Obrigado.